muito bem pessoal hoje nós vamos tragar para vocês um vídeo muito legal que é coisas que toda criança faz dentro do shopping então se você quer saber como vai funcionar esse vídeo vai curtindo e assistindo tem aquela criança que quando chega no shopping só fica entrando e saindo na porta eletrônica por isso que eu poderia entrar agora eu adoro Abre nome da lei 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 Pensa, até que tá montou É o vermelho, Igor Segura, Igor Tá se garantindo, Igor, o vermelho não tá caindo Número Vamos lá para ir primeiro Aranjo! É aranjo! Amigo, aranjo Pode ir embora Vamos lá Caminhão! Toda criança adora sentar naquelas cadeiras de hidromassagem Vamos lá Como é bom Como é relaxante Como é relaxante Um O que é isso? Pode dar uma vez outra vez Pode dar uma vez outra vez Então é isso pessoal! Se vocês gostaram, deixe o vídeo de colocar aqui nos comentários Não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal e apertar no sininho Então vai curtir me assistindo, vai curtir me assistindo, vai curtir me assistindo E eu vou continuar nessa cadeia de ídia massagem que tá muito bom Tá muito jovem